A noite no bairro do Valentina de Figueiredo, aqui na capital. A história é a seguinte, tá? As chamas assustaram e muitos moradores, que claro, né, chamaram a polícia e os bombeiros. Mas tem um detalhe aí nessa história que quem vai contar pra gente é João Tiago, na tela do Tambaú agora. O fogo se alastrou rapidamente, alcançou a rede elétrica, deixando a região sem luz. Os bombeiros suspeitam que o incêndio tenha sido provocado. Eles não descartam a possibilidade de o crime ter ligação com a fuga em massa do presídio de segurança máxima de João Pessoa, na madrugada da última segunda-feira. Segundo os moradores, esse ônibus está aí há muito tempo. Eles avistaram algumas pessoas saindo de perto do ônibus momentos antes das chamas, mas também não quiseram confirmar se realmente foi doloroso, intencional, a eventual incêndio que esteve aí no ônibus. O ônibus estava parado na frente da casa de uma moradora que passou mal e teve que ser atendida pelo socorrista dos bombeiros. A residência dela fica bem próxima, por trás do local onde foi incendiado, onde houve o incêndio lá do ônibus, né. E aí a gente prestou só essa assistência a ela de fazer uma oxigenoterapia, mas ela já melhorou, já se restabeleceu, não quis ir para o hospital. A polícia e o corpo de bombeiros investigam quem teriam sido os responsáveis por este ataque. Olha, minha gente, nessa onda aí do fake news, a gente tem que ter muito cuidado, viu, porque circulou um monte de boato aí sobre a história desse ônibus queimado no Valentina, tá. E, inclusive, que poderia ter uma ligação com um ataque ainda ao presídio. O que é que a polícia e os bombeiros sabem? Que esse ônibus já estava abandonado lá há algum tempo, inclusive há alguns meses. Que tinha um grupo de pessoas perto lá desse ônibus e de repente o ônibus aparece pegando fogo. Pronto, entendeu? Então agora vai sim ser feito uma investigação, um trabalho de campo naquela região, né, para se saber realmente se foi uma faísca de fogo que alguém jogou sem intenção ou com intenção mesmo de causar esse incidente. Mas que é um susto tremendo, né. Então, assim, rapidamente as chamas se alastraram. Por pouco não aconteceu algo pior lá no bairro do Valentino de Figueiredo, certo? E só para reforçar, nós precisamos sim ter cautela ainda diante de tudo que ocorreu, mas também não é motivo para pânico e muito menos para a gente estar propagando aí um monte de história nas redes sociais. Combinado? Tirei esse ônibus aqui porque a minha produção está dizendo que é para chamar a Poliana Sorrentino.